Olá pessoal eu sou a Nath do canal Ateliê Pontos da Nath e sejam bem-vindos novamente aqui no canal olha este porta copos ou descanso de copo ou descanso de caneca do jeito que você prefere chamar que gracinha para você fazer uma mesa aposta agora na sua Páscoa e deixando ela ainda mais fofinha com este coelhinho aqui eu vou deixar a lista de materiais todos aqui na descrição do vídeo e também vai ter uma foto lá no final com todos os detalhes mas acompanha o vídeo certinho que eu mostro também falando já sobre o tamanho que ele ficou e como que ele pode ser usado vamos lá então aqui a gente vai começar fazendo o anel mágico eu vou subir três correntinhas aqui feito essas três correntinhas nós vamos trabalhar aqui dentro mais 12 pontos altos então contando com ela no total nós vamos ter 13 então aqui a gente conta desde o primeiro que são as correntinhas um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez 11 12 13 fizemos aqui o total de 13 pontos altos dentro do anel mágico fecha ele puxando aquele fio inicial e vou fazer um ponto baixíssimo para unir essas duas pontinhas aqui na minha terceira correntinha e foi aquele primeiro ponto alto que a gente subiu correntinhas fechei aqui com um ponto baixíssimo agora a gente vai subir três correntinhas para a próxima carreira deu a altura aqui do ponto alto fazendo as correntinhas agora nós vamos fazer 13 aumentos então em cada ponto de base aqui a gente vai fazer um aumento o aumento são sempre dois pontos altos junto no mesmo ponto de base e até que eu já fiz 12 aumentos e o meu último aumento eu vou colocar aqui dentro de onde eu subo essas correntinhas que é o início da minha carreira e aqui eu vou finalizar o meu último aumento que daí vai somar esses dois pontos altos juntos como a minha sequência de aumentos eu fecho aqui com um ponto baixíssimo subo três correntinhas e agora que nós vamos fazer um ponto alto e um aumento então aqui no próximo ponto eu faço um ponto alto e no próximo um aumento e vou repetir esta mesma sequência por toda a mesma sequência por toda a minha volta fazendo um ponto alto e um aumento aqui eu já estou finalizando fazendo essa sequência de um ponto alto e um aumento aqui eu faço o meu último ponto alto e aqui junto onde eu subi as correntinhas eu faço outro ponto alto que é para fazer com o meu último aumento desta carreira e fecho com um ponto baixíssimo na minha terceira correntinha finalizamos agora esta carreira subo mais três correntinhas para dar altura de ponto alto e agora nós vamos trabalhar fazendo dois pontos altos e um aumento então eu faço dois pontos altos e um aumento no próximo ponto e vou repetir fazendo esta sequência de dois pontos altos e um aumento por toda a minha volta estou chegando aqui no final da minha carreira que nós estamos fazendo dois pontos altos e um aumento fiz aqui dois pontos altos e vou fazer o meu último aumento aqui onde eu saio onde eu comecei né com as minhas correntinhas e aqui a gente está finalizando essa parte aqui do nosso trabalho vou fazer sempre um ponto baixíssimo aqui de união vamos subir agora para fazer as orelhinhas do nosso coelho então aqui eu já fiz o ponto baixíssimo né que essa daqui é a parte da base que vai nossa nossa caneca nosso copo e agora a gente vai fazer as orelhinhas de decoração fiz ponto baixíssimo agora eu vou subir 11 correntinhas fiz 11 correntinhas volto agora trabalhando 10 pontos baixos então eu viro aqui o meu trabalho pula que a primeira correntinha que ela eu não conto e vou voltar fazendo ponto baixo em todas essas correntinhas aqui que nós subimos são 10 pontos baixos no total 9 e 10 aqui na minha primeira correntinha fizemos aqui a volta né voltamos aqui fazendo ponto baixo nas nossas correntinhas eu vou pular este primeiro ponto aqui da minha base e no próximo eu vou fazer um ponto baixíssimo feito esse ponto baixíssimo agora a gente vai caminhar três pontos da nossa base com ponto baixíssimo então são três pontos baixíssimos aqui na base que é como a gente tivesse caminhando com a nossa nosso fio e a nossa agulha aqui então aqui lembrando eu pulei um ponto baixo da base para poder fazer o ponto baixíssimo da orelha depois caminhei mais três pontos baixíssimos feito isso agora eu vou subir 11 correntinhas também fiz 11 correntinhas vou voltar fazendo ponto baixo então eu pulo sempre a primeira correntinha que tá na minha agulha e vou fazer ponto baixo no total são 10 aqui 9 e a última aqui que foi minha primeira correntinha 10 vou pular esse próximo ponto baixo aqui nesse ponto alto da base pulo ele e no segundo aqui eu faço um ponto baixíssimo pronto aqui a gente já tem onde vão ser as nossas orelhinhas ó que já dá pra ter uma ideia de como que tá ficando o trabalho agora a gente vai voltar trabalhando para deixar elas bem bonitinhas então aqui a gente fez o ponto baixíssimo agora eu vou fazer uma correntinha e virar o trabalho virei meu trabalho agora a gente vai voltar trabalhando aqui onde a gente tá fazendo as orelhinhas então eu faço dois pontos baixos então um no primeiro ponto e dois fiz dois pontos baixos lembrando que essa aqui é a nossa orelhinha agora eu faço dois meio pontos altos então é sempre um em cada ponto de base então um meio ponto alto dois meio pontos altos agora três pontos altos um em cada ponto de base né um dois três pontos altos agora a gente vai fazer dois pontos altos duplos então eu dou duas laçadas aqui na agulha faço meu primeiro ponto alto duplo duas laçadas no próximo ponto aqui outro ponto alto duplo agora sobrou esse ponto aqui na pontinha da nossa orelha aqui dentro deste mesmo ponto a gente vai fazer três pontos altos duplos então lembrando que estes três são aqui em cima nesse último ponto da nossa orelha deixa eu pegar certo aqui duas laçadas pega aqui o pontinho bem na parte de cima da orelha então são três pontos altos duplos juntos aqui a gente já tá no topinho da nossa orelha aqui a gente fez três pontos altos juntos pontos altos duplos né agora a gente vai voltar trabalhando aqui nessa outra lateral da orelha então a gente vai continuar aqui nosso trabalho eu vou fazer três pontos altos duplos só que não são juntos é separados agora é um em cada ponto de base então eu entro aqui no meu primeiro ponto faço meu primeiro ponto alto duplo dou a laçada e vou no próximo faço a laçada e vou no próximo então são três pontos altos duplos então são três pontos altos duplos só que esses são um em cada pontinho de base aqui a gente vai fazer agora três pontos altos então sempre um em cada pontinho um dois e três e três dá uma ajeitada aí na orelha agora eu faço dois meio ponto alto um e dois e agora eu vou fazer ponto baixo dois pontos baixos um um e dois e aqui já tá feito a nossa primeira orelhinha sem ter que fazer costura a gente foi trabalhando já desde aqui do início do nosso trabalho feito aqui este ponto baixo que termina a nossa orelhinha eu vou caminhar agora fazendo ponto baixíssimo então eu venho entro aqui um bem no topinho aqui do nosso porta copo dois e três vai dar um pouquinho de trabalho dependendo de onde entrou a agulha mas aí você tira fiz agora os meus pontos baixíssimos e agora a gente vai começar a subir a outra orelha então eu vou começar dois pontos baixos entro aqui na minha orelha e faço um e dois agora dois meio ponto alto sempre um em cada ponto de base um dois vou trabalhar três pontos altos um dois e três agora eu vou fazer dois pontos altos duplos um e dois aqui no topinho que onde tem este ponto baixo aqui a gente vai trabalhar três pontos altos juntos pontos altos duplos juntos então eles vão entrar aqui em cima da minha orelha e vou fazer três no mesmo espaço e três pontos altos duplos juntos aqui neste topinho no próximo a gente vai começar a trabalhar aqui agora do outro lado vou fazer três pontos altos duplos vou fazer três pontos altos duplos mas eles não são no mesmo ponto de base esses aqui são separados então eu faço um no próximo ponto dois e no próximo ponto três três e faço agora três pontos altos um em cada ponto de base um dois e três dois e três dois meio pontos altos um e dois e finalizo aqui com um ponto baixo são dois pontos baixos um e dois e agora a gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui na nossa base e olha aqui o nosso coelhinho que gracinha que ele fica sem precisar fazer costura super fácil e prático né que você pode cortar o seu fio para a gente fazer o arremate e aí você dá uma ajeitada nas orelhas para ela poder ficar certinho eu acho legal deixar uma dobradinha assim ó daí fica uma levantadinha e a outra dobradinha para na hora que você deixar aí na sua mesa posta ou do seu cantinho do café e do seu escritório fica um charme usando este coelhinho aqui para colocar a sua caneca agora a gente vai arrematar o fio aqui e já vou aproveitar para arrematar este que eu comecei o meu trabalho que é o do anel mágico esconde ele por trás dos pontos que daí seu trabalho não vai se desfazer tem gente que gosta de pingar uma colinha também depois na hora que corta você faz aí do jeito que já está acostumado e vamos deixar ele ainda mais lindo vamos agora os detalhes e para você que está assistindo este tutorial olha aqui esta ideia que bacana este coelhinho aqui que fica segurando um cachepô a cestinha dele você consegue colocar o que quiser aqui dentro eu mostrei já fotos colocando vários chocolates o tutorial está disponível aqui no meu canal então é só você clicar aqui no link ou no final do vídeo que eu vou deixar também o link para você acessar este tutorial e já se inscreve aqui no canal então aqui com o meu fio na agulha de tapeceiro com o fio preto que eu vou fazer os olhinhos eu vou pegar a direção aqui meio que centralizado usando a orelha né como para centralizar nossos olhinhos não vou pegar o olhinho aqui de dentro dessa primeira dessa nossa primeira carreira eu vou pegar da nossa segunda carreira aqui para poder pegar a direção certo então eu entro aqui em algum lugar pode ser aqui ops escapuliu entra no espacinho e puxa o fio para cima na próxima carreira aqui e aqui é um olhinho bem simples que a gente vai fazer é só um olhinho que vai e volta eu passo mais uma vez que é para ele ficar um pouco mais grossinho e ficar mais aparente ajeito aí deixa eu tirar um de cima do outro para ficar um do ladinho do outro e esse aqui vai ser meu primeiro olhinho e vou fazer isso do mesmo lado ali corto um pedaço do fio corto um pedaço do fio então eu entro aqui nesta carreira e subo tentando fazer assim do mesmo tamanho de onde eu fiz meu primeiro olhinho aqui eu já coloquei errado tá vendo que ele ficou menor eu vou tentar deixar ele assim o mais próximo possível do outro que foi o primeiro que eu fiz e aqui os dois olhinhos sempre usando de base aqui as orelhinhas para ver se tá na mesma direção e aí eu vou arrematar esses dois fiozinhos aqui na parte de trás lembra que eu cortei e fiz um então esse daqui é o que eu tô fazendo para não ficar com muitos fios aqui para trás e esse daqui é o que eu tô fazendo do outro lado então eu vou arrematar esses dois fios dando nozinhos aqui com os olhinhos costurados a gente vai fazer a marcação do narizinho também com o fio cor-de-rosa eu venho aqui aí sim eu vou usar essa primeira carreira como marcação para fazer o narizinho eu entro de um lado saio do outro e vou fazer isso duas vezes vai ser aquele nariz tradicional formando a letra T é o mais basiquinho que tem aqui um fio ali no meu um fio não um pouco de enchimento faço duas vezes o meu fio para ele ficar mais aparente fiz aqui a parte de cima agora a gente vem na parte para baixo aqui eu saio aqui no meio do meu ponto e puxo para entrar aqui no meio do nariz ó eu saí torto dá para você ver que ele tá tortinho ele tá um pontinho para o lado eu teria que ter saído aqui então eu venho e puxo para ele poder ficar reto o trabalho tiro aqui e vou entrar um para o ladinho dele para poder ficar o narizinho mais retinho e aqui já fez a marcação por que que eu tô fazendo essa marcação tanto os olhinhos quanto o nariz op, tô de ponta cabeça por que que eu tô fazendo com linha porque como vai um copo aqui em cima para poder dar estabilidade se a gente colocar ou colar essas meias pérola assim ó como ela é altinha aí não vai dar muito certo né porque você vai colocar o copo o copo vai ficar meio que balanceando então não dá muita segurança para usar então eu tô fazendo de linha dá para você fazer também pintando para quem gosta de usar tinta dá para você fazer a pintura também dos olhinhos e do nariz mas é que eu acho que se colocar alguma coisa aqui para fazer de olho e de nariz não sei se vai dar muito bom porque vai ter que colocar o copo ou a caneca aqui na parte de cima e vai acabar dando um desequilíbrio aqui eu vou só arrematar esse fio aqui na parte de trás aqui já tá quase finalizado o nosso descanso de copo de coelhinho para o arrematezinho final aqui desses nozinhos que a gente fez eu pingo uma gotinha de cola para eles não se desfazer dou uma apertada assim para não sair a cola ou para não sair a cola não para não se desfazer esses acabamentos aqui que nós fizemos agora faço um pouquinho de cola e venho com o dedo já dando uma pressionada daí ele não se desfaz e vamos para a nossa famosa maquiagem vou abrir aqui as orelhinhas o meu famoso blush dou aquela pincelada ali e vamos fazer esse acabamento aqui que é o que dá o charme para essa peça que eu tô fazendo que tá toda branquinha assim ela dá um destaque para ele essa daqui eu vou deixar dobradinha que eu acho que fica charmoso e essa daqui que eu vou deixar abertinha também pinto ela e agora o nosso blush o blush das bochechinhas dele e após ter terminado aqui a maquiagem olha que gracinha que ficou o nosso descanso de copo vou mostrar aqui para vocês a medida que ele ficou lembrando que eu tô usando o fio amigurumi e a agulha que eu usei foi a agulha 3 que é para poder ficar com os pontos mais espaçados então aqui ele ficou com 8 centímetros e meio olhando aqui ó de um ladinho até o outro 8 centímetros e meio e no total aqui desde a orelhinha vamos medir aqui para vocês ele tá com 14 centímetros quase 14 e meio de ponta da orelhinha até ali na parte de baixo vou mostrar aqui ó com uma caneca ela pega a base certinha dessa caneca tradicional aqui ó que inclusive é propaganda do meu nutricionista ó quem quiser entrar em contato aí ele é maravilhoso então aqui para usar na caneca essas canecas que tem o tamanho tradicional aqui dá certinho fica só as orelhinhas assim ó para fora se você for usar umas que são menores né que tem a base menor ó vai ficar assim sobra um pouquinho para o lado e você fica vendo a carinha dele aqui ó por dentro do seu copo então ela fica de um tamanho bom porque tem vários tamanhos de base de caneca e de copo mas dá para você usar tranquilamente com o tamanho que ficou desse coelhinho aqui do que a gente fez agora eu espero que vocês tenham gostado do vídeo já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você ser notificado sempre que tiver uma novidade e já aproveita e me segue lá no Instagram também para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo tchau tchau